Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, como que fica a mudança para o Priority Pass e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase 8 anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que barato essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, e além disso você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo muita gente me procurando para perguntar ainda dúvidas sobre esse cartão vou tirar todas as dúvidas de vocês neste vídeo então fica ligado, divulgue esse vídeo para os seus amigos para os colegas que tem o cartão Inter para que não tenha dúvidas a partir do dia 18 de junho agora bem, só para que você saiba, o Inter mandou e-mails para clientes One clientes digitais e clientes Black e BlackWin referente a sua mudança para o Priority Pass junto ao Mastercard Black bem, é a primeira vez que um banco digital traz consigo a versão Black com o Priority Pass porque o Priority Pass só era emitido pela Visa no entanto, em um passado aí não muito longe nós tínhamos o cartão Mastercard Black emitido com o Priority Pass aqui no Brasil também como também em outros países a Mastercard decidiu que o Mastercard Black não teria mais Priority Pass e sim somente a Visa e agora abre com o Banco Inter de volta a opção de ter o Priority Pass juntamente com o cartão Mastercard Black não mais só com a Visa então não é mais uma exclusividade a partir de agora o Priority Pass juntamente com a Visa uma porquê? a Mastercard vinha perdendo forças para a Visa porque a Visa tem o Visa Priority Pass Visa Longeki e Visa Dragon Pass Visa Airport Companion a Mastercard Black somente o Longeki e agora com a chegada do Priority Pass e Longeki a Mastercard Black tem os dois programas o Longeki e o Priority Pass juntamente com o seu cartão não é o caso do Banco Inter que mudou o Longeki para o Priority Pass então a partir do dia 18 de junho os clientes do Banco Inter passam a operar com o cartão juntamente com o Priority Pass e como vai funcionar? até o dia 17 de junho agora os clientes do Banco Inter pode continuar usando o Longeki os cartões tanto Black e o IN o Black e o Black Digital que é o Black do Inter do Gourmet e campanhas e tal e alguns clientes de campanha tinham adicionais então os adicionais dos cartões digitais que a gente fala Black Digital eles podem usar compartilhando os seis acessos do Longeki do cliente do Banco Inter a partir do dia 18 de junho os clientes digitais não terão mais acesso a adicionais compartilhando com o titular então eu vou explicar bem direitinho para que você entenda a partir de 18 de junho você tem aí o cartão através do Priority Pass esse cartão eu estou apenas deixando para ilustrar para vocês que é esse benefício que você vai ter a partir de 18 de junho agora que é o Priority Pass e o Longeki para de operar e como vai funcionar isso? eu vou mostrar passo a passo para vocês lá no aplicativo do Inter vai aparecer um menu para vocês escrito Sala VIP você vai clicar nesse menu e vai gerar o QR Code através do Priority Pass e aí os clientes que são digitais quem são digitais? clientes Inter do Gourmet clientes Inter é campanha por exemplo Inter Week clientes que financiou um imóvel ou fez um crédito consignado com o Banco Inter aqueles clientes que tem 20 num grupo de 20 pessoas que tem 100 mil cada um que dá um total de 2 milhões também é campanha então esses clientes inclusive aqueles que tem 4 faturas quitadas de 7 mil são chamados de Inter Black Campanha eles tem o cartão Black mas não é visto como Black para o sistema do Banco Inter eles enxergam esses clientes como digitais então esse perfil de cliente vai ter o cartão Black normal como do Inter do Gourmet como normal igual você já tem só que ao invés de você passar o Launch Key no dia 18 você vai usar o QR Code no próprio aplicativo do banco então vai gerar um QR Code já vou mostrar para vocês e esse QR Code que vai entrar então dar acesso às salas do Priority Pass então é com esse QR Code que vai gerar o seu acesso por isso que você não vai conseguir compartilhar com os adicionais porque os adicionais não vão gerar desse grupo os QR Code já o cliente Black que é aquele que investe 250 mil reais a 999 mil 999 ele vai ter até 6 adicionais gratuitos gerando o QR Code tanto os adicionais quanto o titular para poder usufruir a sala VIP e os adicionais não tem que viajar com o titular eles podem viajar sozinhos que eles vão ter acesso de gerar o QR Code tá certo? e o Inter Win que é o Inter Black Win eles terão também acesso ao Priority Pass tá? então eles vão gerar o QR Code 6 adicionais gratuitos numa boa vai poder usar o Priority Pass então clientes investidores de 250 mil até 999 mil 999 vão ter os acessos ilimitados para o titular e os adicionais os clientes Win Black terão o titular e os adicionais ilimitados também junto ao Priority Pass quem não são ilimitados é os clientes chamados Campanha Black no caso ele vai ter o cartão Black normal que você já tem ele e vai gerar o QR Code para usar até 6 acessos nas salas VIP do Priority Pass e também você pode distribuir esses acessos nas salas do Inter em Curitiba e Guarulhos Terminal 2 tá? como que eu vou encontrar isso aí? eu vou mostrar passo a passo para você você vai clicar então no seu aplicativo do Inter tá? igual está mostrando o vídeo tá certo? e aí você vai clicar em mostrar mais cartões mostrar mais e vai clicar em sala VIP logo em seguida vai gerar uns acessos para você se for 6 acessos vai gerar a quantidade de acesso e vai gerar esse QR Code que você está vendo aí então cartões tá certo? você vai clicar lá em sala VIP e vai abrir para você a opção de poder usar então esse QR Code nas salas VIP junto ao Priority Pass tá certo? maravilha? então só para que você entenda não vai ter que baixar o aplicativo do Priority Pass caso você queira baixar o aplicativo do Priority Pass para você ter acesso a verificar as salas VIP onde tem você pode baixar só que o do Inter vai gerar um aplicativo automático para você o QR Code que é no aplicativo do Super App do Inter tá? então você vai ter essa possibilidade de gerar o próprio aplicativo do QR Code você abre a conta do Inter gera o QR Code mostra a sala VIP juntamente com a sua passagem aérea para você poder usufruir do acesso se for 6 acessos se for os clientes se for os clientes ilimitados o investidor e o Black Win terá aí então os acessos ilimitados as salas do Priority Pass tá? o que que muda? muda que as salas do Priority Pass tem mais vantagens, né? tem mais salas do Priority Pass do que com o Lounge Key então existem salas que só aceitam Priority Pass não aceitam Lounge Key então é isso que você vai ganhar você vai ganhar mais comodidade em ter mais salas VIPs tá? e piora porque o cliente que usava os 6 adicionais os clientes digitais que compartilhavam os acessos com os adicionais não vão poder compartilhar mais então aí no caso o Inter força você a querer abrir uma conta pra, no caso sua esposa seus filhos a poderem usar a sala VIP tá? e outra pegada legal aqui pra que você entenda caso você use a sala VIP do Inter e você tem um filho é menor de idade e ele tem aquela conta jovem do Inter ele pode acompanhar você na sala VIP do Inter em Curitiba ou em Guarulhos tá? só nessas salas nas do Priority Pass não pode mas se ele é um cliente digital como você na conta jovem e você vai em Curitiba e vai em Guarulhos Terminal 2 e o seu filho menor de idade pode entrar de graça com você nas salas do Inter desde que ele seja um cliente digital né? da conta jovem você passa o EPF dele eles vão digitar vão ver que ele tem a conta jovem cadastrada mais o seu cartão Black do Inter vocês vão poder entrar juntos tá? então vai descontar um acesso seu e nenhum acesso do seu filho tá certo? agora se ele não tem a conta do Inter ele não vai poder entrar com você na sala VIP tá bom? então é uma força é uma forma que o Inter tá fazendo pra forçar vocês que são contas digitais a abrirem uma conta no caso pra esposa e pros filhos tá? assim eles vão ganhar mais clientes e forçar você a abrir conta e ter mais relacionamento tá certo? então tá aí bem explicadinho pra vocês sobre as mudanças do Banco Inter do novo jeito de usar a sala VIP do Priority Pest tá chegando o dia pra vocês clientes digitais Black e Blackwing pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraçar assim então Max Santos um grande abraço Rodrigo Fávaro um grande abraço Guilherme Martins um grande abraço Guilherme Play um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma